Hello, meus seguimores! Hello! Tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e estou aqui para mais um vídeo no meu canal Papo Asiático. E hoje, gente, eu vim aqui reagir junto com vocês ao novo remix de Butter, essa música maravilhosa que novamente vai estar no Hot 10 da Billboard e vai estar no número 1 e vai estar quebrando tudo como sempre fez e todo mundo vai ver e eu tô assim, aqui ostentando, querida, porque BTS é, vocês sabem, reizinhos. Então, e essa colaboração deles é junto com a Megan e eu tô super ansiosa para estar aqui cantando e dançando junto com vocês, malemar, né? Mais ou menos. Vou estar mais assim, na euforia, praticamente surtando. Mas vamos lá, sem mais demoras, tá? Para o que interessa. Ai, it's the hot girl. Já começa assim, ai. Like a criminal under cover, I like trouble, I like trouble, I like that. Uh! Cool, shake, I'm a little to my mother. I like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down, Benji. I like you, I'm a little bit too, I got the superstar girl, So, ooh, Ooh, Since I can't let you, My baby. I like the moon, I'm a little bit, Baby. No, that I can't take it, Let me show you, Can't stop your shit. Since I can't let you, My baby. Ahem. Ahem. So smooth, Like the car I ride, Even your best party planner, Couldn't catch this vibe. Big boss, And I make a head to stay on their job, And I be on these girls' necks, Like the back of their box. And I make a head to stay on their shoes and blouses. I remember writing flows in my room in college, Now I need global entry to the shows I'm rocking. Smooth like cocoa butter, My dreamer than the butter, My dreamer than the butter, I take over every summer, If they would be giving Stevie, If they ever had to win. Cause every beat I get on, Get turned into hubba-bubba. A boquinha rosa. A boquinha rosa. A boquinha rosa. Pra combinar. Baby. 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 Ela fazendo rap junto com o Hugo Chuga E nós, cara Oh, meu Deus Yeah Hey, hot and sweet Butter Ai, gente Assim, apaixonada Apaixonada estou Por esse remix, sabe E... Sempre incríveis Sempre nunca decepcionam Tá bom? Então esse foi mais um vídeo aqui pra vocês Quis mostrar um pouquinho da minha alegria Cantarolando Dançando do jeito que eu posso Aqui em cima da cama Do jeito que a gente pode, a gente faz Nessa tarde aqui de sexta-feira Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam esse vídeo Compartilhem com seus amigos Vamos espalhar esse canal aí Pra mais pessoas virem estar curtindo Aqui com a gente Tá bom? Então é isso, gente Beijinhos Até semana que vem E aí E aí E aí Obrigado.